Tanto eu quanto a Jade fomos infectados, e Ryze fez a gente lutar por antesina. Ela... ela deixou tudo pra mim. Ela sacrificou a própria vida. E quando se transformou, eu tive que acabar com o sofrimento dela. Meu Deus. Primeiro Rahim, agora Jade. O Ryze vai pagar por tudo isso. Doutor Camden, é o Crane, na escuta. Crane, como está seu progresso? Encontrou a Jade? Bem. Sim, encontrei ela. Recuperei as amostras de tecido. Vou levar até você, mas primeiro preciso resolver uma coisa. Ah, ok. Crane must leave, esse tempo é essencial. Eu sei, doutor. Estou prestes a arranjar mais tempo pra gente. Mantenha o contato. Não, não se perde da GoPro. Não, não. Não nenhuma coisa. Precisa um encontro. Não, não não. Estimando um minuto. Não, não me deixou. O que é isso aí? Fica longe de mim, seu weirdo! Fica longe de mim, seu weirdo! A nossa situação é crítica! As pessoas podem oferecer equipamentos escondidos... ...e nuis são prontas de... Ficou longe de mim, seu weirdo! Legal! Não! Ficou longe de mim, seu weirdo! Não! Ei, camarada, por aqui. Não, 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 não. Não, não, não. A nossa situação é crítica. E aí, o que eu tenho que fazer? Pegue esse amplificador. Você tem que instalar ele no lugar mais alto possível. Essa vai ser nossa melhor chance de atravessar a barreira de comunicação. Beleza, deixa eu adivinhar. Tenho que ir até aquela antena gigante na periferia da cidade. O jeito mais rápido é usar os esgotos. Seve vai ter que guiar por rádio, então entre em contato com ele quando chegar do outro lado. E Crane, quando instalar o amplificador, ajuste a frequência correta no seu rádio e o mundo inteiro vai te ouvir. Vamos torcer por isso. Até breve, Troy. Nós podemos oferecer equipamentos e petróleos e munição em troca de... Preventos... ... 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 Temos que ter certeza que o sinal é forte o suficiente para atravessar o bloqueio. Acho que instalar o amplificador na antena mais alta de Haran deve funcionar. Assim espero. O Seve disse que o caminho mais rápido é através dos esgotos. ... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, como ir daqui lá pra cima. Hora de escalar um pouquinho. Vamos lá. 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 Que bom. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Ótimo. Nada. Droga, esses desgraçados de novo. Tchau. 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 Tchau.